Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz do canal Inside Cars e estou aqui no Icarros para dar continuidade com a nossa série sobre coleções especiais. Estamos no último capítulo aqui no Box 54 para mostrar para vocês que nem só de carros antigos vive uma boa coleção. E no episódio de hoje eu vou trazer para vocês dois carros que na minha opinião são ícones da cultura americana, não só da área automotiva, enfim, eles fizeram a cultura americana acontecer no século 20. Este aqui já é um pouco mais novo, é um Muscle Car 2011, é um Dodge Charger RT, esse carro que tem aqui na frente um V8 5.7 de 370 HP. Ele é feito, ele ainda era feito na época onde a Dodge, a Chrysler, pertenciam a Daimler-Benz e ele é feito em cima do monobloco do Mercedes W210, é aquele classe E antigo dos anos 90. Mas você pode falar, pô, mas né, tá desatualizado. Não, até porque isso aqui é só sobre força, cavalos, torque e pneus cantando. Vocês devem se lembrar que no Brasil já existiu um Charger lá na década de 70, mas que não tinha nada a ver com o Charger americano. Esta é a sétima geração desse sim, do Charger americano, que se vocês lembrarem bem, é aquele carro icônico do filme Os Gatões, aquele carro laranja inclusive. Esse aqui não tem absolutamente nada a ver, a não ser pelo grande bloco V8, pela tração traseira, pelo espírito que ele tem de mais retrô, né, ele quer relembrar aquele carro, o Charger antigo, mas esse aqui é um carro considerado full size nos Estados Unidos. Ou seja, é um carro praticamente familiar, um bom porta-malas, um bom tamanho, apesar das rodas Aru 20 cromadas, ele é considerado um carro familiar. Ele tem o piloto automático adaptativo e uma série de mimos, né, uma série de confortos, como os bancos elétricos, o banco do motorista elétrico com memória, com duas memórias, essa central multimídia, que tem um tamanho bem legal e ela já tem o U-Connect, que a gente conhece bem de alguns carros modernos. Ele tem o start-stop, você consegue ligar sem o uso da chave, assim como abrir o carro sem o uso da chave. E ele tem um negócio que eu acho bem legal, que é essa saída de ar aqui, que é para que não embasse o vidro aonde fica o espelho retrovisor. Bom, pessoal, como um bom muscle car, ele é bonito de olhar e muito bom de ouvir. Então, se liga nisso. Acharam baixo? Espera aí que eu vou pegar um negócio mais legal para vocês. Eu vou te dar alguns segundos para apreciar a beleza disso aqui que está atrás de mim. É, meus amigos, isso aqui é uma réplica de um Shelby Cobra. Eu vou explicar um pouquinho sobre como esse carro surgiu. Lá em 1960, uma fabricante britânica chamada AC Cars resolveu fazer um carrinho ali com dois lugares, um esportivinho, né? Sem capota, um conversível e usava um motor Bristol. Esse motor, ele era o mesmo projeto do motor 6 em linha da BMW pré-guerra. E aí, em 1961, um senhor lá dos Estados Unidos passou a mão no telefone, ligou para o pessoal da AC Cars e pediu, perguntou se eles não poderiam construir o mesmo chassi, a mesma, que era um chassi tubular, ou a mesma carroceria que era inteira feita à mão em alumínio, mas com a capacidade de receber um motor V8. A AC Cars falou, claro, podemos fazer, mas você tem que achar o motor certo para esse carro. Primeira opção do Carroll foi ir para quem? Para a GM. É, pois é, não foi para a Ford. Ele foi primeiro na GM, que falou que não achava legal, porque poderia ser que esse carro começasse a concorrer com o seu próprio carro, que era o Corvette e que já tinha um certo sucesso. Não pensando duas vezes, o Carroll Shelby foi para a Ford e perguntou se eles poderiam fazer esse motor para eles, poderiam ceder esse motor para ele, construir esse sonho dele. A Ford, por algum acaso, achou a ideia maravilhosa, por quê? Porque ela poderia concorrer justamente com o Corvette, porque ela não tinha um carro que concorresse diretamente com o Corvette. E aí nasceu o AC Cobra Mark I, ou MK1, como você quiser chamar. Ele contava com o motor V8 289. Acontece que o Shelby queria ir um pouquinho além, ele queria participar de corridas para provar o quanto o modelo dele era muito bom e tinha muito potencial. O Carroll Shelby junto com o... De novo. E acreditando no potencial de corrida que esse modelo tinha, ele, Carroll Shelby, junto com o Ken Miles, um piloto que ficou famoso, aliás, essa parceria ficou bastante famosa no filme Ford vs Ferrari, começaram a desenvolver, final de semana a final de semana, com o Ken Miles dando algumas dicas do que deveria ser melhorado, do que não deveria ser melhorado, eles desenvolveram o AC Cobra Mark II, um carro que foi extremamente elogiado... Desculpa, eu não consegui acessar. Pois é, Ken Miles adorou esse carro e forçou que fosse feito mais uma versão, fosse desenvolvida mais uma versão, dessa vez a Mark III, ou MK III. Nessa nova versão fizeram mudanças ainda maiores. Por exemplo, a traseira passou a ser alargada para aguentar muito mais a potência do motor, que passou a ser um motor 7.0 de 425 cavalos na sua versão de rua e 485 na sua versão de corrida. Esse carro, na versão de rua, poderia chegar até 265 km por hora. Olha, o carro novo é bom, mas o antigo desperta sentimento que os novos não. Olha, esse carro atrás de mim é uma réplica do MK III feita aqui no Brasil pela AutoWeld, aliás, muito bem feita pela AutoWeld, que usa um chassi tubular e uma carroceria de fibra de vidro. Mecanicamente, ele usa um motor original Ford Racing 5.7, junto com um câmbio manual de 5 velocidades. Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso último vídeo aqui no Box 54. Se curtiram, dá um like aqui, se inscrevam no canal do Icarros e ativem no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo o que a gente traz para vocês. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.